Música Estou feliz, pois estou aqui Também quero viajar neste balão Super Fantástico, seu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, seu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, pois estou aqui Também quero viajar neste balão Super Fantástico, seu balão mágico Super Fantástico, seu balão mágico Super Fantástico, seu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz, pois estou aqui Super Fantástico, seu balão mágico